Temos aqui algumas informações, nas últimas doze horas, as informações mais graves, a Guerreiro Claro e na região, lembrando que o investigador de polícia foi o Fernandinho Bissoli, e o escrivão de polícia foi o corintiano fanático Saulo Saulinho. E a Guarda Civil Municipal localizou uma parati roubada, produto de roubo, artigo 157 da Lei do Código Penal, que foi ontem pela manhã, nove e meia da manhã, a viatura 005 da Guarda Civil Municipal de Rio Claro, a GCM, no patrulhamento pela Avenida 1, próximo da Fazenda São José, ali no acesso ao distrito de Archapi, região rural aqui de Rio Claro, em meio a um canavial na área rural, localizou um veículo, uma parati cor verde, ano 1984, placas do município aqui de Rio Claro, a qual constava como produto de roubo. O proprietário foi localizado, o qual compareceu aqui, no plantão policial aqui da Rua 12, com a Avenida Saudade, na central de Flagretes, região sul aqui da cidade, carreiro claro para o registro do boletim de ocorrência da Polícia Civil, e posteriormente, o recebimento de volta do seu veículo. Bom, ontem eu passava as primeiras informações, a informação exclusiva, Jovem Pan, de um flagrante de receptação de veículo, artigo 780 da Lei do Código Penal, e essa informação eu passei ontem no nosso informativo de polícia, aqui na Rádio Jovem Pan, o fato que tinha acontecido no comecinho da madrugada de ontem, meia-noite de 45, na Rua 27, no bairro do Jardim Santa Elisa, em que o acusado foi detido pela Polícia Militar, 22 anos, tinha uma menor da fita como passageira do carro, uma menor de 15 anos, o carro apreendendo um Gol MI cor verde, placas de Rio Claro, e a vítima, uma mulher de 30 anos da idade. E a Polícia Militar tinha avestado o veículo, ele fazia patrulhamento no bairro do Santana, e o veículo tinha passado o radar da Rua 6, em atitude suspeita. Só que eu até adiantei essa particularidade da informação da apreensão de uma tesoura nessa ocorrência pela Polícia Militar, e eu queria frisar mais uma vez, o ouvinte, pela ousadia dos ladrões. Tanto que eu tenho aqui o adendo, os termos técnicos do histórico do boletim de ocorrência, o porquê da apreensão desta tesoura, e eu vou aqui relatar a ousadia e a criatividade dos ladrões aqui de Rio Claro, por isso que a Polícia Militar fez um ótimo trabalho, e a população tem que ficar alerta. O histórico do BO consta o seguinte, comparassem nesta unidade policial da Polícia Civil, os policiais militares, narrando que, na data de ontem, estavam em patrulhamento pelo bairro do Santana, quando foram informados via Copom que um veículo Gol, veículo produto de furto no último dia 8 de dezembro, tinha passado no radar da Rua 6. Disseram buscas pelo bairro, até que localizaram o veículo na Avenida 56, esquina com a Rua 14, e bairro Parque Universitário. Era um sinal de parada, momento em que o condutor iniciou uma fuga. Conseguiram abordar o veículo na Rua 27, no bairro do Jardim Santelesle, que é próximo. De início, identificaram o condutor, e também estava no veículo uma menor de 15 anos. Realizada a busca pessoal, nada de lêxito foi encontrado. Já em busca veicular, encontraram uma tesoura, que estava sendo usada como chave para ligar o veículo. Essa é a criatividade do acusado que eu queria chamar a atenção. Conferiram os sinais identificados e confirmaram que o carro se tratava de produto de furto. E os dos fatos encaminharam o acusado e a menor aqui no plantão. A vítima foi localizada, foi ouvida, desse ser proprietário do veículo com verde, que foi furtado, esse veículo, no último dia 8 de dezembro. E, na data da ocorrência, foi acionada a Polícia Militar para comparecer aqui na delegacia do plantão. Tendo em vista a localização do seu carro, declarou que reconhece o carro como sendo o seu. O acusado fez uso do direito constitucional ao silêncio. Diante dos fatos e versões, a autoridade de plantão, o delegado de plantão, formou sua convicção. Resta evidente o cometimento do crime. Constante do artigo 780 da lei do Código Penal, que é receptação de veículo. O acusado foi encontrado na posta do veículo, furtado, e ainda utilizava uma tesoura para dar partida. Demonstrando que tinha ciência no caráter ilícito do carro. Por isso que deu flagrante de receptação desse veículo e não foi arbitrada nem a fiança. É a ousadia, a criatividade da ladrão usada aqui de Rio Claro. Condenado, capturado, rua 4B, bairro Cidade Nova, que é um bairro bem próximo aí da região central de Rio Claro, um bairro de tradição ferroviária, linha férrea, 8h40 da manhã de ontem, a polícia militar trabalhando na ocorrência. O capturado tem 34 anos de idade. Ele estava em atitude suspeita como outro indivíduo. A polícia militar puxou a ficha dele, regime semiaberto por haver praticado um novo crime de furto qualificado. O artigo 55 foi apresentado aqui na delegacia do plantão policial. E atenção. Começa, já começou, desde as oito horas da manhã, agora há pouquinho, a chamada Operação Natal da Polícia Andoviária do Estado de São Paulo, aqui nas estradas da região. Na verdade, é uma operação nacional, mas vamos falar em termos do Estado de São Paulo e da região aqui do Rio Claro. É o trabalho de patrulhamento da Polícia Rodoviária nas pistas aqui da região, que constam a SP 310, rodovia Washington Luiz, também a SP 191, que liga Rio Claro Araras e uma parte da SP 191, estradas mercenais, e também a SP 127, que liga Rio Claro para a Cicaba, a rodovia Fausto Santo Mauro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, a tarde, finalzinho da tarde, aconteceu um acidente, o casal ficou preso nas ferragens de um veículo, de um carro, na SP 310, rodovia Washington Luiz, quilômetro 264, após Itirapina, no sentido capital interior. O casal foi socorrendo, uma ambulância, também o corpo de bombeiros na cidade mais próxima da região, trabalhou na ocorrência, e as vítimas, o casal vítima, foi encaminhado, foi socorrendo para a unidade médica mais próxima da região. Por isso que é importantíssima essa operação da Polícia Rodoviária, aqui no estado de São Paulo, nas pistas aqui da nossa região, essa operação termina no dia 25 do Natal, na verdade, na segunda-feira, comecei de manhã, no dia 26, depois foi a operação, réveillon, a operação Ano do Órfago. Saídinha temporária, chegava aqui por volta, hoje eu vim mais cedo, cinco e meia da manhã, quinze para seis da manhã, aqui na delegacia do plantão, aqui na Rua 12, com a vida da saudade, muita movimentação, saídinha temporária, porque 37 mil, 947 presos, quase 38 mil, quase 40 mil, vamos arredondar, presos entre homens e mulheres, no estado de São Paulo, receberam esse benefício, da saídinha temporária, doze dias de liberdade, já começou hoje, às seis horas da manhã, e vai até as duas horas da tarde, do próximo dia 3 de janeiro, quem não retornar, no dia 3 de janeiro, ao sistema carcerário, será considerado furagido, esse programa faz parte, da ressocialização dos detentos, e quem tem direito, essa saídinha temporária, são os presos, os detentos e as detentas, que estão no regime, sem aberto, e tem bom comportamento, que já tenham cumprido, uma parte, da pena, e aqui, em Rio Claro, algumas setentas, receberam, a saídinha temporária, aqui em Freire, aqui do lado, o centro de ressocialização, feminino, aqui na Avenida Saudade, com a Rua Doze, também tem os presos, do CRM, centro de ressocialização, masculino, que fica no Jardim Nova Rio Claro, que também receberam, esse benefício, o direito da saídinha temporária, e aqui na região, os detentos, da penitenciária 1, e também, da penitenciária 2, de tirapina, não tem ainda o número exato, vou procurar daqui a pouquinho, o número exato, de detentos e detentas, aqui de Rio Claro, também de tirapina, que saíram, na saídinha temporária, hoje, agora no começo da manhã, por volta das 6 horas da manhã, eu só tenho um dado aqui, que no ano passado, em 2021, nessa mesma época, de saídinha temporária, porque quem está no regime semiaberto, tem direito, a 5 saídinhas temporárias, por ano, mas nessa mesma época, no ano passado, 1.600 presos, não retornaram, então tem que ficar esse alerta, saíram na saídinha temporária, só que no estado de São Paulo, 37 mil, 947 presos, saíram já, nessa saídinha temporária, hoje, tiveram esse direito, hoje, no começo da manhã, e aqui em Rio Claro, também, as detentas, CRF, detentos do CRM, e também as detentos, da POTC, A1, e da P2, e tirar a pedra, a K2, e da P2, e o no posição, que é grande, a Doctú,